Abertura 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 Chegar cedo do que perder parte da diversão Mamãe e papai ainda estão se aprontando Ah, diga que não há pressa Nós vamos nos servir dos canapeles Canapés, querido Não me corrija em público Olá, Rudy Como vai, Mary Margaret? Bem, até ver você É, isso é falta de educação, não é? Escuta, Rudy Hoje é um dia importante para mim e minha mãe Então nem pense estragar tudo O que é que você está dizendo, Mary Margaret? Cadê o rango? E não meta o nariz onde não for chamado Eu já vou descer Mas que confusão é essa lá embaixo? Vocês nem adivinham quem já está aí Oh, os Mertes, é claro Não é à toa que eles são famosos por chegar cedo Devem ter uma vida entediante em casa E trouxeram o Rudy com eles E qual é o problema? Pensei que gostasse dele Está brincando Ele é ridículo É um tremendo xereta e ainda se acha um gênio Ela gosta dele É um tremendo xereta e ainda se acha um gênio